Museu da Moeda está aqui, na minha frente, aqui era o parque, era o parque do Banco Nacional, pelo que sei, quando vim aqui era o parque, parque, e agora se tornou o museu, ali está a polícia, por causa dessa coisa da pandemia, restrições apertaram de novo, não querem pisar na rua, querem evitar exercício, tem horas próprias, por isso que eu tenho que ter aqui a minha máscara, sempre pronta, que é para poder evitar qualquer eventualidade, vamos fazer exercício simplesmente, de passar, espero que eles não compliquem, aqui está o museu da moeda, museu da moeda, aqui, né, que foi inaugurado em 2016, foi inaugurado em 2016, em 6, a memória só me falha aqui agora, mas se eu não me engano é em 6, 6 de, de maio, 6 ou 9, 6 ou 9, de maio, que foi, que foi inaugurado, é um, está aqui, a estrutura é subterrânea, né, aqui está, está assim, as pessoas já estão me perguntando onde é que está, onde é que está, onde é que está, é subterrânea a estrutura, está aqui, museu, Banco Nacional, museu da moeda, aqui, pronto, e lá, em 2016, por então, o presidente da república, o ex-presidente, José Eduardo dos Santos, aqui tem essas torres, eu não sei se essas são as de panda, mas essa que está aí, que está em construção, tem essa grua, era do BC, BFA, mano, meu Deus, esqueci, mas era do, era prédio, propriedade de um banco, e lá, não sei como é que está, está sofrendo a requalificação, e esse acordo mesmo é do BFA, acho que é BFA, BFA, acho que sim, é para a pessoa, se você conhece aí, sabe, comenta aí, só não sei se era do, do BFA, não lembro mais, e também já foi algum tempo, que, que requalificaram isso, e lá, lá à frente, tem a Fortaleza de São Miguel, Fortaleza de São Miguel, que também foi fundado pelo Paulo Dias de Novaes, Paulo Dias de Novaes, que fez muita coisa aqui, mano, e a primeiro, foi o responsável pela obra aqui, a Marginal, né, Marginal, Marginal, também, pelo, a Fortaleza de São Miguel, infelizmente, eu não vou chegar até lá, por causa da carga, do telemóvel, não é das melhores, não foi, não sei das melhores, mas até onde eu sei, a Fortaleza de São Miguel, foi, foi, foi erguida no século XVI, durante o governo de Paulo Dias de Novaes, né, a primeira construção da Fortaleza, se eu puder na edição, vou meter algumas fotos aí da Fortaleza, da Fortaleza, foi em Barro, depois sentiu-se, aqui onde eu pesquisei, tiveram a necessidade de construir, em 1900, em 1638, fazer de adobe, e cada vez que entrava um governo, ali tem, teve-se a necessidade de, de requalificarem, 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 até chegar do jeito que tá, até onde eu sei, a Fortaleza, foi, agora, a Fortaleza é, opa, é, é, onde também tá localizado o museu, o museu das forças armadas, museu das forças armadas, angolana, tá, tá localizado aí, na Fortaleza, em tempos atrás, alguns anos, não, não, alguns anos, uns 5 anos, ou 2, 3, 4, e ó, foi erguida lá, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar dar um zoom, pra ver, pra ver, foi, foi Fortaleza, foi, foi, ah, foi construída, foi, ah, como é que se gasta no meio do mar, de pé, não tem canal aí, ah, ok, tem firuzite, praticamente, ele fica boia, mas, como é que ele consegue pescar, então, meu Deus, é, veja aí, opa, a maleta abaixo, lá no fundo, tem mais dois, aqui, aquela obra que tá lá no fundo, é o, o antigo hotel, o panorama, agora, tá em ruínas, Fortaleza de São Miguel, esse é o shopping, shopping de Fortaleza, o shopping, eu tava falando que foi construído em tempos, deixa eu encostar, por trás do, 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 do shopping, tem a Fortaleza, essas árvores que vejam, essa é a Fortaleza de São Miguel, eu queria tanto chegar lá, mas a carga não, não me permite, mesmo que eu chegar, não vou conseguir, filmar, foi, ah, tive que passar do outro lado, porque ali tem, tem, tem alguns militares, só tu esquecer, acho que é o governo, não, governo provincial, não, meu Deus, esqueci o nome, alguma coisa que tem a ver com as forças armadas, então, mano, quanto melhor você evitar filmar tudo que é estatal, principalmente quando tá envolvido do Ministério do Interior, é melhor, bro, evita as, muitas circunstâncias, mais uma vez, pessoal, se inscrevem aí, eu com a aposta, eu tô a tentar, ah, negociar, um, 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 uma câmera, um, um, uma GoPro, e, ah, se as coisas darem certo, se o mano aceitar vender a GoPro no preço que eu tô ali, propósito, ah, vamos ter estabilidade, vamos ter boas imagens, vamos ter bom áudio, vamos melhorar muito, então, penso que se inscrevam aí, amém, tem até, pelo menos, mil, mil, mil seguidores, até, mil, mil inscritos, até no, no final do, do ano, mas se nós bater mil antes do final do ano, ou quinhentos, pra mim, já é satisfação, é motivo satisfatório, mano, e aí, e aí, muçulmano, tá aí, bom, e aí, desse lado aí tá, essa, essa, essa estrutura, em, essa estrutura que tá aqui, como se fosse um X, é a, ai, 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 é um monumento, né, soldados desconhecidos, aqueles que tombaram, perante, durante a guerra, aquelas, muita gente anônima, que deram, que deram a vida, nessa causa, nessa luta, para o bem, do povo, né, para, para o nosso bem, e, não foram tidos, nem achados, foi erguido esse monumento aqui, é um monumento do soldado, do soldado desconhecido, SX, que tá aqui, soldado desconhecido, meu Deus, e aí, soldado desconhecido, que é o que sim, que é o que sim, e aí, aqui é marginal, mano, onde acontece muita coisa, shows, virada de ano, muita coisa que, que, que acontece aqui, é feito aqui, em tempos do show do Jerusalém, foi aqui, eu já vi aqui, vários shows, várias, várias, várias coisas que acontecem, aqui, infelizmente, para nossa infelicidade, não tivemos fogo de artifício, esta vez, por causa, pandemia, ficamos mesmo, em casa, como estão a ver, a polícia, tá sempre a passar, que é para, que é para avisar o pessoal, que já, a hora de exercício, já terminou, e também, nunca é na aglomeração, é para, covid, maldito, covid, comei covid, é, eu vou passar do outro lado, vou atravessar, vou chegar aqui, nessa, nessa estrutura, que é para me ter certeza, do que para falar, volto já, com a vós, e, e, Obrigado.